Fala, galera! Nesse ano vão ter 366 dias, ou seja, um dia a mais. Mas por que será que acontece isso? Vamos ver então por que existe o ano bissexto e da onde que ele veio. Isso tudo tem a ver com Roma e a Idade Média. Então bora comigo nessa jornada, mas antes, já sabe, macha a dada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com a galera. Bora! Nossa história vai para o passado, bem para o passado. Desde que a gente conta o tempo, ou seja, há mais de 6 mil anos atrás, no antigo Egito, por lá, os ciclos de plantação eram importantíssimos. Cara, isso era questão de vida ou morte. O Egito basicamente é um deserto, mas tem um rio que cruza quase toda a sua extensão, o rio Nilo, e era ele que trazia a vida para os egípcios, ainda hoje é ele que traz. Então plantar na hora certa e colher na hora certa garantia a sobrevivência deles. Por isso, os egípcios foram os primeiros a contar esses ciclos, das chuvas, quando o rio subia, quando o rio descia, as estações. Então eles criaram os anos, baseados num ciclo completo de 12 meses, e esses meses foram criados baseados nas quatro estações. O historiador grego do século 3 a.C., Heródoto, escreveu que os seus cálculos, dos egípcios, são mais precisos do que os dos gregos, que adicionavam um mês intercalado a cada dois anos para que as estações pudessem coincidir. Os egípcios contavam 30 dias para cada um dos 12 meses, adicionando 5 dias ao total de cada ano, e assim o ciclo completo das estações coincidiria com o calendário, olha só, há mais de 6 mil anos atrás. Então a gente vai ver duas coisas aqui, a primeira é que já era um calendário quase como o nosso, e a segunda é que eles também tinham dificuldade em fazer o calendário bater. Mas esse problema foi se arrastando com o tempo, nenhum calendário dava certinho com as estações, e ajustes eram feitos frequentemente. Mas antes de continuar, eu quero falar da Skad Hidroméis. O hidromel é uma bebida deliciosa dos deuses, um fermentado de mel que pode ter frutas, ervas, especiarias e muito mais. Muito parecida com o vinho, e o hidromel da Skad não é apenas o melhor hidromel que eu já tomei, mas também a proposta deles é incrível, eles têm como objetivo trazer de volta receitas tradicionais de hidromel, não só dos vikings, mas de toda a Idade Média. Então, cara, você vai tomar uma bebida deliciosa. Já corre lá no site deles, primeiro link aqui embaixo, e usa o cupom CAVERNA15 para ganhar 15% de desconto. Voltando para o vídeo, cada sociedade fazia os seus calendários. Assim como os egípcios, os sumérios também tinham seus calendários, mas também os babilônios, os gregos, todo mundo. Cada povo criava um calendário com base nas suas necessidades, e com base nos seus eventos, como guerras e catástrofes. Aliás, os gregos têm uma história super interessante e engraçada. Num dado momento, o ano começou a começar quando alguém ganhava as Olimpíadas, e o nome daquele ano era o nome do vencedor, olha só. Aí chegaram os romanos, que além de querer mandar em tudo, também queriam impor a sua cultura para todos. Então eles criaram os primeiros calendários, que fundamentalmente são as bases do nosso calendário de hoje em dia. O primeiro foi o calendário de Rômulo, o fundador de Roma. Vídeo dele aqui, para você ver depois. Rômulo dividiu o ano em 304 dias, de 10 meses, correspondendo aos ciclos da Lua. Só que 304 dias está bem diferente de 365. Então só dava merda com esse calendário. Depois veio o calendário de Numa Pompílio, lá no século VII a.C. E ele dividiu o ano em 355 dias, estava mais perto, e ainda ele fez os 12 meses, assim como os egípcios. Só que 355 dias ainda está um pouquinho longe de 365. Então a cada dois anos, os romanos tinham que adicionar nada mais, nada menos, do que um mês. Eles não colocavam um dia a mais no ano, não. A cada dois anos, eles botavam um mês inteiro de 22 dias, ou 23, só para a conta fechar. Pensa como dava merda. Só que ainda nessa época, o conhecimento da galera sobre astronomia era bem limitado. Então as referências que eles tinham, que eram o Sol, a Lua, as estrelas, as estações, né, eles tentavam, mas era muito mais pela tentativa e erro. Eles erravam bastante e tinham que ficar ajustando tudo no caminho. Então em 45 a.C., o grande Júlio César, que não foi o primeiro imperador de Roma, vídeo dele aqui, cansou dessa parada de bota mês, tira mês, bota dia, tira dia, e contratou o astrônomo Sossígenes de Alexandria para olhar direito para o caralho do céu e finalmente criar um calendário que desse certinho os dias. O cara olhou, olhou, pensou, e então transformou o calendário romano, que era mais ou menos lunar, em um calendário solar, agora alinhado pelas estações do ano. Do mesmo jeito, do mesmo jeito que os egípcios faziam há 4 mil anos atrás. Os caras foram um gênio, mano. O Júlio César gastou mó grana, o cara ficou pensando, olhou pra caralho, fizeram todo um calendário novo só para copiar os egípcios. Copia, mas não faz igualzinho, né? Cópia ou não, esse ficou conhecido como calendário juliano, porque o Júlio César botou mó grana aí, tinha que levar o nome dele, né? E eles criaram um ano comum, com 365 dias, finalmente, divididos em 12 meses, e pra conta bater, alguns meses tinham 30 dias e outros tinham 31. Assim, cada mês batia certinho com as 4 fases da Lua completa. Mas a gente sabe que essa conta aí não bate, eu já vou te explicar o porquê. E eles também sabiam na época já. Então a cada 3 anos, os romanos acrescentavam um dia a mais, só que era depois do dia 25 de fevereiro. Assim, finalmente nasce o ano bissexto. Por que cargas d'água chama ano bissexto? Não tem dois e não tem seis. Por que que tem esse nome? O nome bissexto vem da forma que os romanos contavam os meses, que era de trás pra frente. O dia acrescentado em fevereiro chamava, lembra, o dia acrescentado no dia 25, o bissextos anticalendas mártias, que em português significa a repetição do sexto dia antes do calenda de março. Como eles colocavam um dia a mais no dia 25, se você pegar 30 e tirar 25, dá 5. Um dia a mais é 6, como eles contam de trás pra frente. O ano bissexto, esse dia a mais, era o sexto dia. Eles colocavam 2 no sexto dia antes de março. Top, hein? Já merece um mega clique nesse like aqui embaixo e a sua inscrição no canal. Bora! Mas calma, calma, não acabou. Porque se você notou, o calendário Juliano ia dar merda também. Hoje a gente coloca um dia a mais a cada 4 anos e eles colocavam a cada 3 anos. Ué, por quê? O estagiário que fez essa parada cagou feio. Não foi um motivo. Eles cagaram e cagaram feio. E eles só perceberam a cagada 30 anos depois. O José já tinha ido pro saco e agora o Imperador Augusto é que teve que consertar essa cagada. Agora, o dia passou a ser acrescentado depois do dia 24, então não era mais ano bissexto, era ano, sei lá, bisétimo. E passaram a fazer isso de 4 em 4 anos. Pronto, tudo certo, né? Não. Toda essa cagada que o estagiário fez, lá no calendário, fez os anos ficarem mais atrasados ao longo dos séculos. Começou a, tipo, acumular a data que tinha que ajustar. E só lá em 1582, depois da Idade Média, o Papa Gregório finalmente arrumou a cagada do estagiário romano, 1.500 anos depois. A maior cagada da história. Com o apoio do astrônomo Christopher Clavius, o Papa mudou o dia a mais agora pro dia 29 de fevereiro, o último dia. Então não era mais ano bissexto e nem bisétimo, agora era ano 1, sei lá. E pra resolver a cagada dos séculos, porque tava acumulando um dia a mais, então a gente ficava adiantado na frente do ano real, ele simplesmente, o Papa, sumiu com 11 dias em 1582. Lá em 1582, o dia 4 de outubro, pulou direto pro dia 15 de outubro, mano. Pensa nas contas chegando tudo no mesmo dia. Eu tava lascado, cara. Pelo amor de Deus. E esses foram os famosos dias que nunca existiram. E assim, nasce o calendário que a gente usa hoje, o calendário gregoriano. Tá, Bruno, maravilha. Entendi tudo, mas por que raios precisamos do ano bissexto? Por que a conta não fecha? Isso tudo é porque um ano corresponde a uma volta completa que a Terra faz ao redor do Sol. E é óbvio que não vai dar 365 dias certinho. Isso é uma conta que a gente faz. Tinha que ter uma fração no meio, porque a matemática é a porra da língua do universo. Sempre vai ter que ter uma fração ferrando com a gente. Então a volta completa da Terra no Sol é de 365,242189 dias. Ou seja, um ano tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 48 segundos. E a cada ano que passa, o ano fica 5 horas, 48 minutos e 48 segundos atrasado. Assim, a cada 4 anos, a gente recupera esse atraso e a gente bota logo aí um dia pra resolver essa parada. Mais 24 horas. Só que, só que, se você tá acompanhando direitinho e tá ligeiro, já viu que não bate essa conta também. Porque 5 horas, 48 minutos e 48 segundos vezes 4 anos, que é o que a gente precisa recuperar, dá 23 horas, 15 minutos e 12 segundos. Então pra resolver uma cagada, a gente acabou criando outra. Porque a gente coloca 24 horas a mais, quando era pra colocar só 23 horas, 15 minutos e 12 segundos. Vou explicar, calma. A cada ano bissexto, a gente fica 44 minutos, 48 segundos adiantado. Então pra resolver isso, às vezes a gente pula um ano bissexto. Porque já que a gente fica adiantado, a gente deixa de ter anos bissexto pra tentar ali compensar. Toma aí como é que você calcula um ano bissexto pra entender quando é que tem, quando é que não tem. Se o ano é divisível por 4, ele é bissexto. Ou seja, 2024 é divisível por 4, então tá dentro. E divisível significa que você pode dividir por 4 e não gera resto. Ou seja, não tem vírgula. Matemática do caralho. Agora, pra compensar aqueles minutos a mais, se o ano é divisível por 100, mas não é por 400, a gente pula esse ano. Ou seja, era pra ser bissexto, opa, não vai ser não. Por exemplo, o ano de 2000 foi ano bissexto, porque ele é divisível por 400. Agora, os anos anteriores de 1900, 1800 e 1700 não foram anos bissextos. O próximo ano que não vai ser bissexto é só em 2100. Só que até chegar lá, tem tempo, e você pode ir comendo um chocolate enquanto espera. Aliás, você sabe de onde o chocolate surgiu? Cara, é uma história bizarra e sombria. Então já clica nesse vídeo aqui pra entender tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!